Eu achei que eu bebia bem, é mas tava errado se envolver com a mulher Que bebi dobrado eu não aguentei o embalo Ela não tira o copo da mão, essa saia do gargalho Pra mim não dá não, ô mulher toma decisão Toma decisão, ou vai morrer de cirrose Cachaça não é água não, mulher toma decisão Toma decisão, ou vai morrer de cirrose E aí, qual vai ser? Abagado, botece foi esse E aí, qual vai ser? Abagado, botece foi esse Ou é a cachaça, botece foi esse Botece duas opções A mulher é um leitão, satisfeira e samolata Vai viver na solidão, você tem duas opções Toma é um leitão, já se fez e samolata Vai viver na solidão Eu achei que eu bebia bem, é mas tava errado se envolver com a mulher Que bebi dobrado eu não aguentei o embalo Ela não tira o copo da mão, cachaça é no gargalho Pra mim não dá não, ô mulher toma decisão Toma decisão, ou vai morrer de cirrose Cachaça não é água não, mulher toma decisão Toma decisão, ou vai morrer de cirrose E aí, qual vai ser? Abagado, botece foi esse Ou é o acachaça, botece foi esse E aí, qual vai ser? Abagado, botece foi esse Ou é a cachaça, cita, 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 cita Toma é um leitão, já se fez e samolata Vai viver na solidão Você tem duas opções Toma é um leitão, já se fez e samolata Vai viver na solidão Chama! E seu zaqueiro dá pisadinha a pressão dos paredões Pode confiar que eu sou santo 4 da manhã, bebo travado Celular descarregado, eu não consigo te ligar Talvez se eu tivesse ligado antes Não faria de sofrer embriagado nesse bar Acabou o meu dinheiro Tô deixando pendurado O garçom já tá com raiva E o dono tá estressado Mas a culpa não é minha não, senhor A culpa é daquela danada Que acabou com o meu amor Mas a culpa não é minha não, senhor A culpa é daquela malvada Que acabou com o meu amor Mas a culpa não é minha não, senhor A culpa é daquela danada Que acabou com o meu amor Mas a culpa não é minha não, senhor A culpa é daquela malvada Que acabou com o meu amor Vem com a pressão dos paredões Os vaqueiros da pisadinha 4 da manhã, beijo travado, celular descarregado, eu não consigo te ligar Talvez se eu tivesse ligado antes, não estaria aqui sofrendo embriagado nesse bar Acabou o meu dinheiro, tô deixando pendurado O garçom já tá com raiva e o dono tá estressado Mas a culpa não é minha não senhor, a culpa é daquela danada que acabou com o meu amor Mas a culpa não é minha não senhor, a culpa é daquela malvada que acabou com o meu amor Chama! Começou tomar uma dançando um piseiro e de repente ouvi, já tava daquele jeito Dedinho na boca jogando o cabelo, jeito de safadinha me olhando daquele jeito Começou tomar uma dançando um piseiro e de repente ouvi, já tava daquele jeito Dedinho na boca jogando o cabelo, jeito de safadinha me olhando daquele jeito Ela com uma sainha descia mostrando a calcinha Uma mão no paredão e a outra no rabetão Ela com uma sainha descia mostrando a calcinha Uma mão no paredão e a outra no rabetão Começou tomar uma dançando um piseiro e de repente ouvi, já tava daquele jeito Dedinho na boca jogando o cabelo, jeito de safadinha me olhando daquele jeito Começou tomar uma dançando um piseiro e de repente ouvi, já tava daquele jeito Dedinho na boca jogando o cabelo, jeito de safadinha me olhando daquele jeito Ela com uma sainha descia mostrando a calcinha Uma mão no paredão e a outra no rabetão Ela com uma sainha descia mostrando a calcinha Uma mão no paredão e a outra no rabetão Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo e largou meu amigo Pra ficar com meu irmão Olha que decepção, ela traiu todo mundo e não tem explicação Olha que decepção, ela traiu todo mundo e não tem explicação Esse é o ditado que já ouvi falar Palco que nasce torto nunca vai se endereitar Esse é o ditado que já ouvi falar Palco que nasce torto nunca vai se endereitar Ela namorou comigo, me traiu com meu irmão Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo e largou meu amigo pra ficar com meu irmão Olha que decepção Olha que decepção, ela traiu todo mundo e não tem explicação Olha que decepção, ela traiu todo mundo e não tem explicação Esse é o ditado que já ouvi falar Esse é o ditado que já ouvi falar Chama! Isso é a pressão dos paredões Isso é os vaqueiros da pisadinha O tanto que eu corri atrás do nosso amor Você deixou pra trás Você deixou pra trás E tudo que eu fiz não valeu Eu fiz de tudo Mas você não mereceu Não mereceu Desejo Que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena E vai saber O gosto de uma traição Porque eu Nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade De destruir a nossa relação Estou indo embora Estou indo embora Ah, 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 ah Pra não voltar mais Essa aliança joga fora Ah, 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 ah Pra não voltar mais Essa aliança joga fora Ah, 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 ah Ah, 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 ah Pra não voltar mais E essa aliança joga fora Ah, 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 ah Você foi incapaz Você foi incapaz Alô, Vitor Meira Alô, Vitor Meira Essa é rede nos paredões Seus vaqueiros da pisadinha Do tanto que eu corri atrás Do nosso amor Você deixou pra trás Você deixou pra trás E tudo que eu fiz Não valeu Eu fiz de tudo Mas você não mereceu Não mereceu Desejo Que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena E vai saber O gosto de uma traição Porque eu Nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade De destruir A nossa relação Estou indo embora Ah, 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 ah Pra não voltar mais E essa aliança joga fora Ah, 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 ah Ah, 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 ah Você foi incapaz Estou indo embora Ah, 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 ah Pra não voltar mais E essa aliança joga fora Ah, 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 ah Você foi incapaz Você foi incapaz Você foi incapaz Seus vaqueiros da pisadinha falando de amor Chama Se apressam os paredões Música 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 Se apressam os vaqueiros da pisadinha Tem que respeitar Música A vó e o cumpadre Zé Em um forró clandestino A farra tava grande Que ainda descendo e subindo Todo mundo animado Quando o celular focou Era a mulher do Zé Era a mulher do Zé Escutem quando ela falou Música 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 Cê tá achando que vai, não vai me esquecer não Eu ainda tô aí, dentro do seu coração Na foto que cê não apagou, na legenda que falava de amor Escuta teu coração por favor, se não sou eu vai ser quem? O amor deu, só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu vai ser quem? O amor deu, só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Chama! Ela é da farra, eu sou da farra, vem curtir o desmateiro Tá todo mundo doido no piseiro do vaqueiro Tá todo mundo doido no piseiro do vaqueiro Ela é da farra, eu sou da farra, vem curtir o desmateiro Tá todo mundo doido no piseiro do vaqueiro Tá todo mundo doido no piseiro do vaqueiro Quica no piseiro, senta no piseiro As novinha tão fazendo o passinho do vaqueiro Quica no piseiro, senta no piseiro As novinha tão fazendo o passinho do vaqueiro Ela é da farra, eu sou da farra, vem curtir o desmateiro Tá todo mundo doido no piseiro do vaqueiro Tá todo mundo doido no piseiro do vaqueiro Ela é da farra, eu sou da farra, vem curtir o desmateiro Tá todo mundo doido no piseiro do vaqueiro Tá todo mundo doido no piseiro do vaqueiro As novinhas tão fazendo o passinho do vaqueiro Liguei para o meu tio e disse empresta combi aí Passei no cabaré e disse vá entrando aí Liguei para o meu tio e disse empresta combi aí Passei no cabaré e disse vá entrando aí Cheguei no piseiro com a combo lotada Cheia de rapariga e vai ser naquela pegada Pode começar o piseiro, pode começar o piseiro Eu trouxe a zapariga do cabaré pro piseiro Pode começar o piseiro, pode começar o piseiro Tem que respeitar a conta do desmantelo Pode começar o piseiro, pode começar o piseiro Eu trouxe a zapariga do cabaré pro piseiro Pode começar o piseiro, pode começar o piseiro Tem que respeitar a conta o desmantel Liguei para o meu tio e disse, empresta, come aí Passei no cabaré e disse, vai entrando aí Liguei para o meu tio e disse, empresta, come aí Passei no cabaré e disse, vai entrando aí Cheguei no piseiro com a complotada Cheia de rapariga e vai ser naquela pegada Cheguei no piseiro com a complotada Cheia de rapariga e vai ser naquela pegada Pode começar o piseiro, pode começar o piseiro Eu trouxe as rapariga do cabaré pro piseiro Pode começar o piseiro, pode começar o piseiro Tem que respeitar a conta o desmantel Pode começar o piseiro, pode começar o piseiro Eu trouxe as rapariga do cabaré pro piseiro Pode começar o piseiro, pode começar o piseiro Tem que respeitar a conta do desmantelo Sou os vaqueiros da pisadinha, a pressão dos paredões Chama! Isso é a pressão dos paredões Olha malandro, quer malandro, não namora, dá um tempo Avisa que eu voltei, galera, chama que eu tô dentro Eu tava com saudade de farrar e paredão Abri uma geladinha, hoje é comemoração Olha malandro, quer malandro, não namora, dá um tempo Avisa que eu voltei, galera, chama que eu tô dentro Eu tava com saudade de farrar e paredão Abri uma geladinha, hoje é comemoração Fim de semana começou, eu vou botar é pra fuder Oh, 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 bebê, oh, 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 bebê Levanta o copo em cima e bota gato pra descer Oh, 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 bebê, oh, 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 bebê Fim de semana começou, eu vou botar é pra fuder Oh, 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 bebê, oh, 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 bebê Levanta o copo em cima e bota gato pra descer Oh, 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 bebê, oh, 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 bebê Olha malandro que é malandro, não namora, dá um tempo Avisa que eu voltei, galera, chama que eu tô dentro Eu tava com saudade de farra e paredão Abri uma geladinha, hoje é comemoração Olha malandro que é malandro, não namora, dá um tempo Avisa que eu voltei, galera, chama que eu tô dentro Eu tava com saudade de farra e paredão Abri uma geladinha, hoje é comemoração Fim de semana começou, eu vou botar, é pra fuder Oh, 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 bebê, oh, 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 bebê Levanta o copo em cima e bota gato pra descer Oh, 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 bebê, oh, 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 bebê Fim de semana começou, eu vou botar, é pra fuder Oh, 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 bebê, oh, 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 bebê Levanta o copo em cima e bota gato pra descer Oh, 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 bebê, oh, 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 bebê Isso é a pressão dos paredões É os vaqueiros da pisadinha, menino E assim, ó É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina Se ele soubesse Que sou eu quem tô tirando o seu estresse Imagina Se ele descobre Da marquinha que eu deixei no seu cangote Imagina Se ele soubesse Que sou eu quem tô tirando o seu estresse Imagina Se ele descobre Da marquinha que eu deixei no seu cangote Vem com a pressão dos paredões Vem com a pressão dos paredões Vem com a pressão dos paredões Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina Se ele soubesse Que sou eu quem tô tirando o seu estresse Imagina Se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Imagina Se ele soubesse Que sou eu quem tô tirando o seu estresse Imagina Se ele descobre Da marquinha que eu deixei no seu cangote E aí Tchau, tchau.